Já parou pra pensar que no Brasil, que tem um dos mais bem-sucedidos planos de imunização ainda são armazenados dados em cadernetas de papel? Pois é, e isso acaba dificultando o acesso à quantidade de pessoas vacinadas e quais vacinas foram aplicadas na população. Mas como mudar isso? É dessa questão que um grupo de pesquisadores na USP surgiu com o LEVAC, um projeto de digitalização das carteirinhas antigas de papel para auxiliar o Programa de Imunização Nacional do SUS. E como podemos ajudar nessa pesquisa? Bom, nesta primeira fase estamos coletando fotos das cadernetas de vacinação que podem ser tiradas com o celular e enviadas para o site do projeto. Detalhe, não é preciso expor os seus dados. É só enviar a imagem do registro do histórico de vacinações. A partir dessas fotos, será criado um algoritmo capaz de identificar quais vacinas e quantas doses foram aplicadas. Além disso, será possível obter os dados básicos da pessoa, como nome, endereço, a foto da caderneta e quais vacinas já recebeu. A ideia é que os dados sejam integrados ao Programa Nacional de Imunização do SUS, permitindo que os técnicos melhorem as estimativas de cobertura vacinal e, a partir disso, poderemos criar programas públicos de vacinação mais personalizados para diferentes regiões do país, atendendo as demandas específicas de cada lugar e sua população. Um projeto desses precisa da sua colaboração para avançar ainda mais. Envie a sua foto para o site na descrição do vídeo e contribua para essa pesquisa da USP junto com a FAPESP e o Ministério da Saúde.